Bolsa Estudante e Bolsa Atleta. Os dois benefícios foram aprovados em plenário pelos parlamentares. Os projetos são de autoria do Governo do Estado. O objetivo do Bolsa Estudante é evitar a evasão escolar de jovens que deixam os estudos para ajudar nas despesas de casa. O projeto tem prazo de validade. A Bolsa Estudante ficará em vigor por três anos, devendo encerrar no final de 2024. Para ter direito, o estudante de ensino médio matriculado na rede pública estadual terá que fazer parte de família inscrita no CADÚNICO, que é o Cadastro da Assistência Social do Estado. Cada beneficiado terá direito a meio salário mínimo por mês, o que equivale a um valor anual de R$ 6.250. Em contrapartida, o estudante precisa ter assiduidade nas aulas. Quem não estuda fica ao lado, fica refém, fica preso dentro de si por não conseguir evoluir facilmente. Então, é importante que o Estado veja de cima para baixo a situação e possa ajudar realmente, transitoriamente, a conter essa situação da evasão escolar. Já o Bolsa Atleta deverá beneficiar, principalmente, atletas escolares com melhores resultados técnicos. E, em casos específicos, atletas de alto rendimento, com o objetivo de manter o vínculo deles com clubes ou entidades catarinenses. Não é salário, mas uma ajuda de custo. Para o ano que vem, o governo do Estado deverá destinar R$ 8,4 milhões para o programa. A projeção é que 1.082 atletas do Estado sejam beneficiados, com valores que variam de R$ 4.200 ao ano, no caso de atletas educacionais, a 18 mil anuais para atletas olímpicos e paralímpicos. O projeto também prevê um bônus de 20% sobre o valor do benefício para os atletas paralímpicos, quando o esporte exige equipamentos adaptados. O deputado Fernando Krelin relatou o projeto na Comissão de Educação. É um momento extremamente importante para o esporte de Santa Catarina. Nós estamos aí, com certeza, entrando, sendo uma referência para todo o país, aprovando um Bolsa Atleta Estadual. Justamente porque esses atletas, desde o desporto educacional, até o desporto de alto rendimento, para desporto, eles precisam desse auxílio, sim, para que eles possam continuar competindo e conseguindo resultados importantes para o nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto